O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, sejam bem-vindos aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também que estão conosco pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade, e eu já peço, dê o seu like, que faz muita diferença para que alcancemos outras tantas pessoas. Estamos no tempo do Natal e no tempo do Natal, no dia 3 de janeiro, antes da Epifania, temos essa riqueza da carta de João e do seu Evangelho. Riqueza que tem em si uma expressão muito peculiar, que além de João expressar Jesus, eis o Cordeiro de Deus, além de João expressar isso, além do fato singular e parte importante, fundamental, de dizer que o Espírito está, ele viu o Espírito estar sobre Jesus e o Espírito era o sinal, o Espírito sobre, em forma de pombo, era o sinal do novo Israel que surgiria a partir de Jesus, o novo povo de Deus, uma nova história, um recomeço ou uma ligação com o Éden, tem uma expressão fabulosa e simples, ele é o Filho de Deus. Mas vejam que coisa, os verbos são tão interessantes. João viu Jesus aproximar-se dele. Não foi João que aproximou-se de Jesus. foi Jesus que se aproxima de João. Presume-se então, imaginemos a cena, João no meio daquela multidão e de repente Jesus caminha até ele. João é aquele que batiza com água no sinal da conversão, do povo que se prepara para acolher o Messias, um povo que espera. e Jesus que é o objeto dessa espera, o Messias, Deus que vem se aproximando dele. É muito singular isso. Porque aos moldes próprios de João, ele dá a imagem nós esperamos tanto estar aqui. E não fomos nós até ele, ele veio até nós. Ele é o modelo daquilo, ele é quem nos busca e ele se torna então o modelo para nós. Ele é justo. sendo o Cordeiro, sendo quem tira o pecado do mundo, sendo Deus, ele é o único e verdadeiro plenamente justo. Porque ele vive tudo aquilo que ensina. Ele apresenta tudo aquilo que é sonho para cada um de nós. Ele é justo. Ele sabe colocar cada pingo da lei da escritura dos seus ensinamentos do homem novo no lugar. Por que então na carta de São João ele vai reafirmar isso para aqueles que são discípulos de Jesus? Que acreditam em Jesus? Já sabeis que ele é justo. Sabei também que todo aquele que pratica justiça nasceu dele. Nascer de Cristo significa ser batizado. Pelo batismo nascemos em Cristo. Ora, um batizado, um homem que foi batizado, uma mulher que foi batizada, tem outro parâmetro para comportamento se não Jesus Cristo? ou deveria ter? Por que ele fala isso? Porque alguns outros estão vivendo como se outras pessoas ou outras ideias fossem parâmetro para seguir Jesus Cristo. Deixam Jesus de lado e ficam com aqueles que ensinam determinadas coisas. Coisas tais como pense em Deus e faça o que quiser. Pense em Deus e faça o que quiser. Pense em Deus e massacre outras pessoas. Faça guerras. Pense em Deus e venda drogas. Pense em Deus e estapeie sua esposa ou maltrate seus filhos. Pense em Deus traia possua quem você quiser se entregue a quem você quiser como se fosse um pedaço de carne ofertado no meio de uma feira que todo mundo pode levar. Pense em Deus pensar diga até que crê mas não se preocupe em mostrar realmente que ele é o parâmetro para sua vida não viva como você quiser é por isso que na carta João vai dizer todo aquele que pratica a justiça nasceu dele todo aquele que entendeu que Jesus é justo todo aquele que entendeu que para fazer a sua vontade é preciso estar imbuído pelo espírito e só está imbuído pelo espírito aquele que vive o ensinamento máximo de Jesus Cristo o seu ensinamento máximo que é dar a vida plenamente dar a vida plenamente quem se pauta pelos mandamentos porque dar a vida todos os dias não é simplesmente ter o peito rasgado ou um tiro que atinge nossa cabeça ser difamado não dar a vida todos os dias é eu te vejo não como um mero objeto do meu prazer você é linda mas você é mais do que isso ou então eu não te vejo somente como alguém que se não atender as minhas expectativas eu posso enfiar uma faca ou maltratá-la matar dar a vida é todos os dias olhar para aquilo que nós temos dentro de nós e esse desejo que pode crescer e não pode nos dominar temos que estar atentos de sermos um homem e uma mulher que se conforma a ideia de que pensando em Deus se pode fazer tudo em um minuto eu tenho certeza só durante essa fala todos nós temos imagens de pessoas que são assim políticos pais mães membros de comunidades que têm discursos tão lindos mas quando se vai olhar sabe aquela coisinha bem vou até fazer assim do dia a dia do pouco a pouco percebemos que esse crer em Deus não faz tanta diferença vê de que grande presente de amor o pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus me lembro uma cena de quando uma criança sendo adotada ela dizia agora eu tenho pai agora eu tenho pai tenho mãe e feliz da vida e tinha uma relação muito interessante muito bonita mesmo agora eu tenho pai eu vou ter alguém para chamar de pai e a emoção dela quando escutou não você não vai ter só alguém para chamar de pai eu sou seu pai eu sou sabe aquela cara de bobo que menino faz quando nós temos um pai nós não somos só chamados filhos de Deus até porque a imagem que nos vem e nos é apresentada no evangelho de João quando Jesus se aproxima é a imagem daquele que veio nos buscar ora você busca qualquer coisa ou você busca qualquer um por qualquer coisa a imagem daquele que vem nos buscar para um pai somos filhos dele agora como filhos o que marca a expressão de pertencermos a sua família porque cada família tem o seu jeitinho de viver também determinadas coisas os trejeitos as expressões me lembro desculpem eu eu fazer ser meio jocoso aqui eu tenho alguns defeitos só alguns não muitos um dos meus defeitos é observar as pessoas eu descubro até o jeito o jeito que a pessoa anda eu sei que é ela você acredita nisso está andando e o fulano está chegando aí você percebe um pouquinho quando as famílias se reúnem exemplo só para ser jocoso padre Felipe ele tem o costume de rir assim é o jeito é a mistura do pai e da mãe dele rindo que o pai dele faz isso aqui e a mãe dele faz isso aqui padre Diego tem um jeito de se expressar muito interessante dependendo dessas coisas é o senhor João Batista eu não vou falar do meu porque senão fica feio são coisas simples que a gente adquire a partir da nossa convivência e de uma intimidade estabelecida que molda o nosso jeito de se portar no mundo se somos filhos de Deus e se ele é o justo se ele é o parâmetro e se temos consciência de que ele veio para nos alcançar e nos apresentar o rosto do nosso pai mostrando exatamente que é possível viver segundo o sonho de nosso pai para cada um de nós se entendemos isso nos esforçaremos para viver a sua palavra os seus ensinamentos e daí então sem forçar sem fazer aquelas aqueles malabarismos pseudo espirituais ou meramente normativas comportamentais pautados por regras morais tão rígidas que definem até o modo com que devemos respirar nós deixaremos essas coisas e nos preocuparemos em viver com a leveza de só mostrar aquilo que cultivamos numa relação saudável como por exemplo seja um gesto de sorrir seja uma expressão de hum ou seja simplesmente um modo de não falar mas em tudo mostrar que nós temos um código básico que nos formou como filhos e se somos filhos dele porque tantos que se dizem filhos não se portam como tal qual pai em sã consciência quer ver os filhos se degladiando e se matando qual a mãe que com o mínimo de bom senso oferece veneno aos seus filhos qual irmão que realmente quer a destruição do outro em sã consciência sã consciência eu posso não querer estar perto mas destruir enfim caríssimos todo aquele que comete pecado comete também a iniquidade expressa que não crê porque o pecado é a iniquidade o pecado é não crer e crer significa viver porque vós sabeis que ele o senhor da vida Deus mesmo se manifestou para tirar os pecados nele não é pecado ele é justo se ele veio para tirar os pecados comportemo-nos como quem acredita nele não nos preocupando somente com o que nós não devemos fazer mas nos preocupando com o que devemos amai-vos como eu vos amo ele veio até nós e demonstrou isso o filho de Deus demonstrou isso amai-vos como eu vos amo e a sua entrega total a sua expressão máxima de amor é o fato de ter dado tudo até o sangue e nós a ele no cotidiano o que oferecemos como marca de quem realmente crê nele as 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 as